E aí turma boa, falo aqui de Caxias, no Maranhão, e aqui a gente está mostrando o outdoor do Ciro Gomes do livro Projeto Nacional O Dever da Esperança. Esse outdoor está aqui na cidade de Caxias, no Morro do Alecrim, nas proximidades aqui do Morro do Alecrim. E quem vem ali pelo centro da cidade, centro da cidade aqui, para subir aqui o Morro do Alecrim, ele se depara exatamente com esta imagem aqui do Ciro, esse outdoor. A gente está divulgando aí o Projeto Nacional O Dever da Esperança. Esse livro está obra importante para abrir um grande debate nacional, para discutir realmente o país. O Brasil já polarizou demais e a gente precisa de um novo caminho. E o novo caminho é Ciro Gomes, esta obra muito importante, muito relevante, que está mudando assim a lógica do entendimento sobre o Brasil. O Brasil por muito tempo ficou nesse binarismo Bolsonaro-Lula e agora a gente quer mudar isso para discutir exatamente um projeto nacional. E Ciro Gomes vem com essa proposta, trazendo aí essa ideia aí. Então como você vê aqui é bastante movimentado e tem muita gente que passa por aqui.